A CDL Sensirei oferece todo mês aqui no nosso município os Super Sábados. Com certeza uma ótima oportunidade para você fazer as suas compras com muitos atrativos e diferenciais. E para falar sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com o presidente da CDL, o Juliano Marciola. Juliano, explica para a gente quais são os diferenciais, qual a proposta dos Super Sábados CDL promovidos aqui no nosso município. O Super Sábado ele vem como um diferencial para o nosso comércio. É o intuito da CDL sempre estar fomentando e fortalecendo o nosso associado. Por isso a gente sempre faz o convite de que o associado nos apoie quando a gente estiver com esse tipo de promoção. Ele serve para fomentar o comércio, para dar uma aquecida e fazer com que a gente fique mais próximo de cada uma das nossas empresas. Elas são itinerantes, significa que a gente vai de acordo com a necessidade do nosso associado. Quando ele nos convida, olha eu gostaria de fazer o evento na minha rua. Então ele entra em contato com a CDL, a CDL promove esse evento diferente lá na rua dele, fazendo com que a gente consiga atrair o público, atrair cliente, para que consiga ser feito mais vendas e os sábados possam ser melhor aproveitados no comércio de Xenxerã. Neste mês de julho, o Super Sábado vai ser no dia 6, na Galeria Boulevard, e também no dia 13, no espaço do Antigo Besk. Lembrando que em julho é comemorado em especial o Mês dos Avós, um motivo a mais para comprar o seu presente. Então fique ligado nas redes sociais e no site da CDL Xenxerê e aproveite o Super Sábado!